Oi pessoal, tudo bem? Aqui tá falando de Malena da FF, trazendo mais um vídeo pro canal. E galera, no vídeo de hoje tô aqui pra fazer umas comprinhas no FF. Já tava querendo há um tempinho já gravar esse vídeo, porque tem algumas coisas que eu quero comprar, como skin, emote e etc. Aí hoje resolvi comprar e mostrar pra vocês. Então gente, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa também o sininho da notificação. Vou deixar também o link de todas as redes sociais aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então não esquece gente de seguir a página do canal lá no Instagram, o link vai tá na descrição do vídeo. Então bora lá. Então bora lá, galera. Não sei nem pra gente começar, mas vamos que em loja que eu tenho um emote aqui que eu amo ele. E eu quero comprar ele, esse aqui. Eu acho muito lindo, muito fofo. Então bora comprar. Ver se tem cupom de desconto. Ah, menos de 30, quase nada, né? Cumprimos. Deixa eu ver o que mais tem de novo aqui. Tem o Alok, o Alok também eu quero comprar. Nossa. Vamos comprar o Alok. Depois desconto. Depois eu equipo ele. Tá sentindo a energia? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem esse evento aqui. Não tá dando de entrar não. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Não vai entrar mais não. Agora vai. Ai, meu Deus. Tem esse emote que eu queria o Tino, velho. Mas... Deixa eu ver aqui. Se não tem uma coisinha mais barata. Ai, eu não sei o que eu compro. Eu não sei se eu compro esse emote. Ah, tem mais coisa aqui. Eu pensei que só tinha esses três. Ah, agora sim. Deixa eu ver. Nossa senhora. Cinquenta e cento. Ah, acho que eu vou comprar... Acho que eu vou comprar esse pet aqui. Não sei nem pra que. Mas eu vou comprar ele. Não, não sei. Eu não sei nem pra que é essa caixa. Peraí, deixa eu ver alguma coisa mais baratinha aqui. Vai, eu vou comprar a caixa aqui. Vou comprar essa caixa aqui. Ok, o cupom de desconto. Que bom. Ah, vamos comprar o Tino também. Pronto, gente. Fiquei sem Tino agora. Mas deu de eu comprar tudo que eu queria. Faz só a metade isso aqui. Vamos aqui. Que pau é um hoje. Cadê? Aqui. Tá no lugar desse aqui. O que foi mais? Ah, o Tino. Não tinha nenhum. Pelo menos esse. Vamos abrir essas dez caixas pra ver se tem sós. E ganhar alguma coisa. Como sempre, nunca eu tenho sós pra ganhar nada. Não sei nem pra que serve isso aqui. Mas eu tô comprando. Tô ganhando. Ah, tá certo. Trombi logo esses três. Ah, tá. Ganhei só um negócio aqui que eu não sei nem o que é isso. Mas tá bom. Deixa eu ver se... Acho que não dá pra gente sacar por nada não, né? Não é? Eu acho que não. Não sei. Não sei. Não, não presta nada pra trocar, não. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Tchau.